Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, enquanto eu não tô mais mexendo ali no meu Lecheva, né, que aparentemente acabou as manutenção dele, né, pra que eles defendiam o corrigir tudo, agora eu vou voltar meus vídeos normais aqui em casa, aí eu, a família, fazendo meus trecos aqui que eu sempre fiz, e pra começar o vídeo de hoje, galera, vou mostrar pra vocês, ó, eu comprei uma pia, tá ali, ó, comprei uma pia pra minha esposa, só que ela veio com defeito, né, veio meio aqui trincada, e eu vou tentar fazer uma restauração aqui, mostrar pra vocês aqui, mostrar meu passo a passo, eu mesmo, a minha ideia do jeito aqui, né, e vamos ver se vai dar certo. Aí, galera, eu criei essa pia pela internet, ela veio bem embaladinha, tá aqui porque nós já desembalamos, né, só que aí, por surpresa, ó, veio desse jeito aqui, ó, trincada de fora a fora, tá vendo? Dá pra ver aqui, ó, aproximado, tá vendo? Aqui, ó, isso aqui que eu já comecei a fazer isso aqui pra ver se o material que eu tinha aqui dava pra comer, dá pra desgastar e deu, então, eu vou fazer isso aqui, comer de fora a fora e vou tentar restaurar e mostrar pra vocês, ó, trincou lá de cá, galera, ó, e trincou aqui em cima também, ó, tem dois trincos, então, é, já o vendedor já arreboçou, né, não pediu de volta, porque isso aqui é lixo, mas com uma chama bonitinha aqui, eu vou tentar restaurar, já tá perdido, entendeu? Se der certo, ó, topzão, se não der, isso aqui é perdido, isso aqui já é lixo, isso aqui, na construção, não presta mais não, isso aqui já foi, mas mesmo assim, né, vou ver se eu recupero, então acompanha o vídeo, se gostou aí, ó, já dá aquele like, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seus comentários e compartilhe o vídeo, galera. Pra fazer isso aqui, ó, eu vou usar, né, uma furadeira que eu vou desbastar ali bastante e depois eu vou fazer aqui, ó, a colagem com massa plástica e as lixas, né, que tem que lixar depois e tenho aqui a tinta, né, não é uma tinta apropriada pra aquilo ali, mas é uma tinta de alta temperatura, que tem um alto feio aqui de fixação e vamos ver, né, no final. Só o valor desse material deu quase a metade do valor da pia, né, não compensaria já, de início, galera, não compensaria mais fazer essa restauração que só esse material aqui, ó, deu a metade do valor da pia, só pra vocês entenderem. Então, bora lá, né? Aí, galera, o primeiro passo é abrir tudo isso aqui, ó, eu vou usar a broca, né? Vou abrir todo o material aqui pra depois colar, que desse jeito aqui não tem como colar. Se colar, esse aqui vai abrir mais ainda. Então, fazer essa fenda de fora a fora aqui e depois passar massa plástica. Eu acho que a minha ideia tá boa. Então, vamos lá. Eu vou dar um pausa nessa parte aqui, porque senão vai demorar muito o vídeo, porque isso aqui vai demorar demais pra eu fazer essa perfuração aqui. que eu tenho que perfurar com calma pra ela não afastar uma peça uma da outra. Aí, galera, já, ó, abri, tá vendo? Fora a fora. Isso aqui pra poder fazer a colagem, ó, pra ter espaço da massa planetária e colar. Eu vou colar lá de cá e o lá do fundo também. Aí, depois, passou a lixa, vai ficar retezinho e o fundo lá vai ficar bem reforçado, porque o fundo vai ficar pra baixo mesmo da pia, não tem importância. Lá eu vou lotar de massa. Agora, aqui em cima, é só pra preenchimento e quando lixar, ficar retinho. Vamos ver. Eu acho que a minha ideia tá dando certo aí. Já vou usar a massa aqui e vamos lá. Depois que eu aplicar, eu volto aqui e mostro. Aí, galera, já tampei, ó, com a massa plástica. Tá vendo como ficou aqui, ó? Topzera. O lado de cá tampei e o lado de lá, que é aqui do fundo, ó, eu colei. Isso aqui eu coloquei bastante massa mesmo, ó, bastante massa. Que foi pra colar. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui sem danificar. Aí, ó. E aqui, o lado do fundo, ó, é pra colar mesmo. Pra dar resistência, pra não abrir, ó. Como eu fiz aquele cratera, né? Pra emenda, aqui, ó. Massa plástica, é assim grosseiro mesmo. Aqui não precisa passar lixo, passar nada. Deixar secar aqui agora, que o primeiro passo, aí já foi. Agora, a segunda fase é lixar aqui bem lixadinha, até encostar na tinta aqui. Lixar aqui dentro também, ó. Até encostar na tinta, pra igualar aqui a tinta, né? E cultivar bem lixadinha mesmo. Aí vai ser a fase da pintura, da restauração. Que aí acabou. A colagem, né? Tudo. Aí, galera, já começou o processo aqui, ó, de raspagem, né? De lixar, na verdade. Agora, olha como tá ficando. Pra esse processo, eu tô usando uma lixa grossa. A mais grossa que eu achei aqui, a A275. Que é uma lixa mesmo de... Que como bastante o material. Uma lixa própria pra essa massa, tá? Olha o monte de pó que tá soltando aqui, ó. E olha a diferença. Onde que tá a massa ainda, ó. E aonde que eu já tô no lixamento, ó. Olha aqui, galera, ó. Tá desse jeito. Vai ficar assim, ó. Aqui tá lisinho, ó. Lisinho e rente, tá vendo? Ó, não tem rebaba nenhuma. Pode passar unha, pode passar o que for. Então, galera, se tiver já gostando aí, ó. Do meu trabalho, já deixa aquele like aí. Comentários. Tá vendo? Uma pia nova, zero. Nunca foi usada. Chegou quebrada aqui. E é pra lixo, né? Tô tentando. Tô tentando. Né? Parece que tá dando certo. Então, vou continuar aqui. Vou dar mais um pausa no vídeo. Vou continuar aqui lixando tudo, ó. Aí, quando eu acabar de lixar, eu vou mostrar pra vocês. E eu vou ter que lixar a tinta também, tá? Que eu vou ter que pintar tudo, porque a cor da tinta que eu comprei aqui, ó. É um branco, mas não bate com esse branco. Então, pra pintar só isso aqui, ó. Não vai ficar legal. Então, vou ter que lixar a peça toda. Pintar toda por completa. Aí, vai ficar top, topzinho. Então, deixa eu continuar o trabalho aqui pra render o serviço. E aí, galera. Terminei de lixar toda a parte da colagem. Olha como que está aqui, ó. Veja que diferença. Tá colado aqui. Não solta mais, não. Aqui não quer mais, não. Colou. Lixei, ó. Olha a diferença que ficou. Deu super certo. Consegui recuperar a pia. Né? O quebrado aí que tava. Tirei. Aí, ó. E a resina aqui, a massa plástica. É quase a mesma textura da pia. Então, pegou bem. Foi bem aceito o material aqui pra colar. E, ó. Agora, é acabamento final. É quebrar toda essa tinta dela. Que isso aqui é um esmalte, né? É um esmalte cerâmico. É difícil de mexer. Eu não tenho. Na verdade, é um esmalte cerâmico não, galera. Isso aqui é um porcelanato, né? Batido aqui. Não sei se é por pulverização ou se é por imersão. Mas isso aqui é um porcelanato líquido, batido. Então, esse material aqui eu não tenho. E pra adquirir é muito caro. Então, não vai compensar. Vai ultrapassar o preço da pia, né? Era melhor comprar uma nova. Já que eu tô gastando já metade só nesses materiais aqui. Vou quebrar toda essa parte aqui externa, né? Com a lixa aqui. Uma lixa média. E vou aplicar um prime. Fazer todo o acabamento mesmo de pintura. Vou preparar pra pintura. Que não tem outra forma, né? Tem que ser tinta. Vou usar um esmalte sintético aqui, ó. Já mostrei pra vocês. Isso aqui é resistente a temperaturas. Então, ela pega bem e não solta fácil. Um lugar que for abafar, lugar que esquentar. Não vai despregar fácil. Então, é isso aí, galera. Deixe os comentários. Deixe o seu like aí, ó. E compartilhe o vídeo, se possível. Recuperando a pia aí. Já vou dar um pausa aqui. Não é difícil fazer. Viu aqui? Lixou, né? Daqui, você pode lixar aqui. Igual que você começa a comer o material aqui todinho. E não passa disso, ó. Aqui, se eu lixar, vai começar a comer todos os dois material, ó. Então, o bruto, que nem você viu onde que tava, pode lixar à vontade. Quando chegar aqui, você vai ver que dá porque para de comer. Igual que vai comer aqui os material, ó. Então, é o que eu vou fazer com a outra lixa. E é bem pouco. É só pra quebrar mesmo. Dá aquela riscada. Pra tinta aderir bem. E bora que bora, galera. Vamos ver. A gente termina isso aqui hoje. E vamos ver o resultado, como vai ficar. E agora, ó. Vou fazer a preparação aqui, ó. Comprei um Prime Universal. Que é pra começar a pintar. Aí eu passo ela todinha aqui. E depois lixo. Pra deixar bem lisinha. Pra depois vir a tinta. Vou dar um pausa aqui. Porque não vai dar pra me filmar e... E passar o Prime ao mesmo tempo, não. Mas vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Aí, galera, ó. Tem que ir devagarzinho pra não escorrer, ó. E eu vou terminando. Com o Prime, como já ficou bonito, ó. Uniforme. Limitadinho. O Prime que eu comprei, eu nunca vi dessa cor não. Meio de prata, mas tá valendo. Tá preparadinho agora aqui, ó. Só esperando a tinta branca. Jogar aí por cima, aí, ó. E vamos ver o resultado final. Como que vai ficar. A nossa pique ia pro lixo. Que tava quebrada. O resultado aí. Acabei de pintar, ó. Pronto. Novinho de novo, ó. Sem nenhum defeito, ó. Passar aí. Novamente, ó. Inteira. Consegui restaurar a pique. Eu ia pro jogador lixo. Tá aí, galera, ó. Mais um serviço concluído. Todo sujo aqui. Ó, bagunça. Ficou aqui, ó. O meu material, ó. Mas, valeu a pena. Então, galera, ó. Não esqueça. Deixar aquele like. É... Se inscreva aí no canal. Deixe seus comentários. E... Vai ter mais coisa pra fazer aqui. Vou fazendo. Vou mostrando pra vocês. Seguindo o canal normalmente aí. Outra vez. Beleza? Obrigado por ter assistido até o final. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.